Simão Bolívar, o libertador de cinco países aqui na América do Sul. Equador, Colômbia, Bolívia, Peru e Venezuela. Nasceu em Caracas em 24 de julho de 83 e morreu em Santa Marta em 17 de dezembro de 1830. Estamos aqui em Santa Marta, que é esse litoral caribenho da Colômbia. Então a história, São Martim conseguiu a libertação da Argentina e Chile. E Bolívar, aqui os países do norte, de domínio espanhol. Lá na frente o mar caribenho, aqui de Santa Marta. E nessa praça foi comemorado que Santa Marta ganhou para ser sede dos Jogos Bolivarianos 2017, em Bangkok. Então foi feito festa aqui, esses dias, em homenagem a isso. Então é esse o nosso grande libertador. Domínios opressores, coloniais. Simão Bolívar. Fica por aqui. Fica por aqui.